Interessante como vocês gostam de unboxing mesmo, né? Alguns de vocês perguntaram pra mim por que eu não sabia o que era que tinha dentro da caixa. Não é bem assim. É que eu faço várias compras e aí tem vezes que eu não me lembro exatamente qual lote que é e quais produtos que vieram nessa compra que chegou. Quando eu faço só uma compra, é evidente que eu sei o que vem. Mas muitas vezes eu pego alguns lotes e nesses lotes eu não sei o que vem. Eu pego por um item que ele sai mais barato pegar no lote do que pegar ele individualmente. Mas vocês gostam mesmo é dar surpresa, não é verdade? Por isso eu fiz o seguinte. Eu pedi pra um amigo meu fazer compras pra mim. Como assim? Dar lances em produtos que tivessem bem baratos. Eu dei pra ele 50 dólares e falei pra ele comprar as coisas pra mim. Eu até tô com medo do que que ele deu lance. Bom, aqui essa caixa custa 50 dólares. Vocês me perguntaram também quanto que custa o frete. Lógico que depende da região do Japão. Mas numa caixa dessa aqui, dentro do Japão, é mais ou menos 8 dólares o frete. Eu tô com um misto de curiosidade e apreensão. Pra saber o que é que tem dentro dessa caixa. O que será que esse meu amigo comprou pra mim? Você tá curioso? Eu também. Então, bora! Começar então. De novo, coloquei a caixa virada pra vocês. Pra vocês não perderem nada. Não sei se vai cair alguma coisa aqui. Porque, com certeza, ele não pegou somente itens grandes como que foi aqueles Xbox. Pelo barulho aqui, deve ter muitos itens aqui. Porque quando eu levantei a caixa, fez uns barulhos. Então, creio eu que tenha muitas coisas aqui, muito joguinho. Vamos lá, então. Tô curioso. Bom, aparentemente no início tem uma caixona aqui. Vamos ver o que é. Um volante de Saturn. Eu também tenho um volante desse aqui. Mas a caixa é diferente. Deixa eu pegar pra vocês verem. Eu até sumo aqui, mas a caixa é diferente. Pessoal, tô sumindo aqui. Mas esse aqui que eu tenho é branco. Vamos ver se esse aqui também é pela caixa. Parece que ele é cinza. Tá aí, ó. A caixa tá bonitona. Dá pra vocês verem aqui. Deu até vontade de jogar isso aqui, viu. Eu ainda não joguei nenhum jogo com esse volante aqui. Ele é o mesmo modelo do outro. Só que ele é cinza. Tá aí, ó. Primeiro item. Primeiro item, nem tô aparecendo aqui direito. Um volante de Sega Saturn. Vamos pro segundo item aqui. Um disc system. Pô, um disc system na caixa. Caramba. A caixa não está em perfeitas condições. Tá meio desbotada, mas... É um disc system. Olha só, veio com um jogo. Que jogo que será? Pessoal. Mario Brothers de disc system. Tô impressionado, cara. Mario Bros de disc system. Pessoal, eu tive que voltar porque eu descobri algumas coisas incríveis desse jogo. Esse aqui se chama Kaetecta Mario Bros. Ele é um remake do jogo de arcade feito pro disc system. É um jogo relativamente raro e caro, exatamente por ser Mario, né. E acredite, no ebay ele custa só o jogo, em média, 45 dólares, como nesse anúncio que eu tô mostrando pra vocês. Então, só esse jogo, já valeu o lote. Valeu, meu amigo. Queria fazer um vídeo sobre Mario, mas eu não tinha esse jogo aqui. Aliás, me falta dois jogos. Esse Mario e o Mario 2. Que é o Mario japonês, o Mario 2 é diferente. Surpresa bem agradável. Vou deixar até o jogo separado aqui. Tá aqui. O disc system tá bonitão. E os acessórios e a fonte. Os disc system, geralmente, eles não funcionam. Porque a correia que tem neles, que fazem ele funcionar, é uma correia bem frágil. E aí, ela não resistiu ao tempo. Poucos disc system ainda funcionam. Então, a grande maioria mesmo, não funciona mais. Grata surpresa pelo disc system e pelo jogo. Agora, parece que tem bastante de jogo de Super Famicom. Vamos ver aqui. Pacotão de jogos de Super Famicom. Vamos ver se tem alguma coisa boa nisso aqui. Veio aqui o jogo FEDA. Vamos ver se ele veio completo. Veio aqui, ó. O jogo e o manual. Esse jogo aqui, eu já tenho. Romance em Saga 3. Ó, esse aqui eu tava procurando. Mas eu acabei comprando depois. Ele até veio com o preço original aqui. Ele era R$ 2.980. Depois, ele virou R$ 1.980. Romance em Saga 3. Também, ó. O jogo e o manual. Muita gente me pede pra fazer vídeo desse jogo aqui. Dessa série de jogos, né? Vamos lá fazer. O problema é que ele tem que rejogar esse STI todo, hein? Muita coisa, eu não me lembro. E o 3 eu nunca joguei. Aí, ó. Falando Romance em Saga, também veio aqui, ó. Romance em Saga, o primeiro jogo. Também, ó. O jogo e o manual. Draken, da Kenko. Kenko é a mesma empresa que fez o Top Gear, né? Ó, veio a caixa. Mas veio uns papéis aqui. Parece que é xerocado. Mas aqui é uma Xerox, né? Não é possível que o manual venha isso aqui. Não é possível. Tem vários papéis aqui, xerocados. O cara, acho que perdeu o manual, mas ele não queria enviar sem nada, né? Mas beleza. Ele veio só o jogo, mas veio o manual genérico. Tá aí, ó. Draken com manual genérico. Olha só. Vieram quatro jogos de Gundam. Quem gosta de Gundam aí, ó. Tá aqui, vamos ver esse aqui primeiro. Ó, a caixa já tá desintegrando aqui. Só veio o jogo nesse aqui. E a caixa desintegrando. Caixa não, berço, desculpe. Esse Gundam aqui também veio só o cartucho. E o berço também tá desintegrando. Esse Gundam aqui também, só veio o cartucho. O berço tá mais ou menos, mas tá desintegrando. Devia ser tudo do mesmo dono, hein? E por fim, esse Gundam aqui, que parece que ele tá em melhores condições. O cartucho tá perfeito, ó. Mas realmente, veio sem manual. Esse aqui veio até com aqueles papéis azul, aqueles papéis verde e rosa. Mas não veio com manual. Mais dois jogos aqui, de Super Famicom. Jogo que vendeu demais, Mario Kart. Também, ó. Só veio o jogo. Outro jogo clássico, Mario RPG. Ó, esse aqui veio com manual. Mas o jogo aqui, ó. Tá bem... Olha. Nunca vi um jogo tão acabado como esse. O manual tá bonzão. Mas o jogo, também, ó. Veio um jogo de Famicom. Connection. Também, ó. Só veio o cartucho. Não veio o manual. E por fim, olha só esse aqui. Bomberman de PC Engine. Aparentemente, ele parece que tá novo. Eita! Pessoal, tá lacrado. Olha só. Esse aqui é aquela fitinha que você puxa pra tirar o CD. Isso aqui me deu até uma ideia. Eu tenho alguns jogos lacrados aqui. Esse aqui vai ficar pro vídeo de jogos lacrados. Veio até um jogo lacrado. Que massa, hein? E é Bomberman de PC Engine. E então, o que vocês acharam? Valeu a pena? Isso tudo por 50 dólares? Me fala aí nos comentários. Eu, sinceramente, já fiquei muito contente de ter vindo esse Bomberman de PC Engine lacrado. E esse jogo do Mario. Que era algo que eu tava procurando já há um tempo. Mas eu tô curioso mesmo pra saber a opinião de vocês. Já que vocês gostam tanto de unboxing. Ah, e não se esquece. Me segue lá no Twitter e no Instagram. Arroba VitoriSui. Que eu vou postar fotos e vídeos de todas essas coisas que eu fiz unboxing hoje. Então, me segue lá. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.